Senhor, Tu sabes do desejo que há em meu coração De levar Tua palavra fazendo missões Existem tantos que estão morrendo Sem paz, sem Deus e sem salvação Mas nessa hora envia-me para fazer missões Meu Deus, envia-me Estou pronta para Te servir Mesmo que os espinhos venham me ferir Bem certa estou que Tu comigo vai Por isso eu não temerei jamais Pois quem irá na minha frente é o grande general Tu me selaste neste momento pra grandes missões E quantos querem meu Senhor também fazer missões Mas muitas vezes eles têm medo De passar fome e provações E se esquecem que Jeová é o Deus da providência Ele, meu querido irmão, quem te dará o teu galardão Se Tu abris o teu coração para fazer missões Meu Deus, envia-me Estou pronta para Te servir Mesmo que os espinhos venham me ferir Bem certa estou que Tu comigo vai Por isso eu não temerei jamais Pois quem irá na minha frente é o grande general Pois quem irá na minha frente é o grande general Pois quem irá na minha frente é o grande general Amém